Olá pessoal do YouTube, hoje trago algumas informações previstas para o Fiat Argo Sedan. A grande intenção da Fiat, é substituir o grande Siena carro também da marca, pelo novo, Fiat Argo Sedan 2018. Apesar de ter características semelhantes ao grande Siena, a Fiat, está investindo bastante nos itens de segurança e em um interior mais espaçoso nesse novo, modelo da marca. Confira alguns detalhes que são esperados. Motor, Firefly 1.8 litro, e torqueivo, comprimento, 4,4 metros, largura, 1,75 metros de, largura, altura, não divulgado, entre-eixos, não divulgado, tanque, não divulgado, porta-malas, 520 litros, peso não divulgado, interior do Argo Sedan. Com espaço bem mais amplo do que o Siena, o Fiat Argo Sedan 2018 oferecerá aos seus usuários um maior conforto. O cam ideal para quem vive na, estrada. Itens de série e de segurança que são esperados para a, versão, ar-condicionado, audio streaming, banco do motorista com ajuste de, Altura, Bluetooth, câmera de ré com linhas dinâmicas, central multimídia ou conecte de 7, polegadas. Tons screen com Android Auto e Apple CarPlay, cintos de segurança retratais de, 3 pontos para todos os ocupantes, direção elétrica progressiva, entrada USB, função tilt, down, rebatimento automático, retrovisor direito ao acionar a ré, ISOFIX, kit multimédia, kit, parque, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico, quadro de, instrumentos com tela central, rádio conecte com auxiliar, USB, MP3, AM, FM, retrovisores, externos elétricos com luzes indicadoras de direção integradas, sistema de reconhecimento, de voz, sistema start e stop, travas elétricas, vidros dianteiros com acionamento elétrico, ONU, tons e anti-esmagamento, viva voz Bluetooth, volante com comandos do rádio e telefone. Preço. O Fiat Argo Sedan 2018 deve chegar nas concessionárias brasileiras no valor médio, de, a partir de 48 mil reais até a faixa dos 75 mil reais, e aí o que você achou deste, grande lançamento? Deixe seu comentário, deixe seu gostei e inscreva-se e ative o sininho, para não perder as novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho